Estava com os dentes com o sabor de brinda no final Minha ala rica fritada Lá no rica dentro da naço Estendi-me a bagulheta Tica ponso, tica ponso, tica ponso Tica ponso, tica ponso, tica ponso Vocês! Tica ponso, tica ponso, tica ponso, tica ponso Tica ponso, tica ponso, tica ponso, tica ponso Tica ponso, porque doava o palco do chão Tocava o pódio dos dedos com o sabor de mim mesmo Minha ala rica fritada Lá no rica dentro da naço Estendi-me a bagulheta Tica ponso, tica ponso, tica ponso Tica ponso, tica ponso, tica ponso, tica ponso Tica ponso, tica ponso, tica ponso, tica ponso